A parte 1 da discussão sobre compressibilidade de gases foi finalizada com um questionamento sobre como determinar o fator de compressibilidade. Z pode ser determinado pela equação que se relaciona com a equação dos gases ideais, nesse caso, o volume molar, mas também pode ser determinado relacionando o volume molar real com o volume molar ideal, sendo o volume molar ideal obtido pela equação de estado para gases ideais. Importante ficar atento aqui para as unidades. Esses volumes são volumes molares. O volume molar é o volume dividido pelo número de mols. Nesse gráfico à direita, temos a relação do fator de compressibilidade Z em função da pressão para gases reais de diferentes naturezas. Então, temos curvas que representam o comportamento para cada gás real em comparação com essa reta horizontal que representa o comportamento de gás ideal. Há todas essas curvas considerando uma temperatura de zero grau Celsius. Para gases ideais, temos que Z é igual a 1, e por isso, naturalmente, retornamos para a equação de estado para gases ideais. Em baixas pressões, para a maioria dos gases reais, principalmente os gases de moléculas maiores, onde predominam as forças de interação, o fator de compressibilidade tende a ser menor que 1. Isso significa que o volume molar real é menor que o volume molar ideal. Analogia semelhante pode ser feita para altas pressões, em que, nesse caso, o volume molar real será maior que o volume molar ideal, e por isso, teremos Z maior que 1. Esse efeito pode ser observado em gases de moléculas pequenas, como, por exemplo, gases nobres, ou gases de moléculas diatômicas, como gás nitrogênio, gás oxigênio ou gás hidrogênio. Nessa condição, predominam as forças de repulsão, sendo, por isso, o volume molar real maior que o do gás ideal. No entanto, o que a gente vai observar é que, para moléculas grandes, esse comportamento de redução de volume molar ocorre até determinada faixa de pressão, onde, acima dessa faixa, as forças de atração passam a predominar, e, com isso, temos um aumento do volume além do esperado. Então, em resumo, quando Z for igual a 1, o gás pode ser tratado como ideal, enquanto que gases reais apresentarão valores de Z diferentes de 1, sendo que, quanto mais distante de 1, maior será o desvio do comportamento de gás ideal. Nós podemos ainda fazer a analogia com massa específica. Se analisarmos a situação em que Z for menor do que 1, nessa condição, perceberemos aumento da massa específica do gás, devido ao aumento da atração molecular, em relação à massa específica obtida considerando o gás como ideal. Por consequência, temos redução do volume específico, já que o volume específico é o inverso da massa específica. Por outro lado, quando a massa específica diminui, o volume específico aumenta, e, por isso, teremos Z maior do que 1. Essa situação é típica para temperaturas e pressões muito altas. Como o volume molar real se relaciona com as propriedades reduzidas de pressão e temperatura, então podemos dizer que o valor de Z também se relaciona com essas propriedades, pressão reduzida e temperatura reduzida. Conhecendo a pressão e a temperatura do sistema e obtendo os valores de pressão e temperatura no ponto crítico, e isso pode ser feito através do uso de apêndices, podemos determinar PR e TR. Lembrando que tanto a pressão reduzida quanto a temperatura reduzida, são valores adimensionais, já que são calculados pela razão entre duas variáveis de mesma dimensão. Aqui nessa tabela, temos valores de TC e de PC para diferentes componentes. O ponto crítico indica a temperatura e a pressão onde uma mudança de fase entre líquido e vapor deixa de existir. Acima do ponto crítico, um líquido não pode ser vaporizado, mas sim convertido em um fluido supercrítico. Alguns gases, principalmente o ar atmosférico, possuem uma grande faixa de temperatura e pressão em que podemos considerá-lo com comportamento de gás ideal. Por esse motivo, em diversos processos que operam com pressões relativamente baixas, as propriedades do ar podem ser estimadas com base na equação de estado para gases ideais. Diferentes gases se comportam de maneiras diferentes em uma dada pressão e temperatura. Foi o que vimos no gráfico anterior. E embora o perfil das curvas de compressibilidade sejam semelhantes entre os diferentes gases, os valores são diferentes, uma vez que os valores das temperaturas e das pressões críticas podem variar consideravelmente. Isso significa que, se desejarmos obter o valor de Z para diferentes gases, sob uma mesma condição de pressão e temperatura, precisaremos ter em mãos um gráfico para cada gás, o que acaba sendo, de certa forma, oneroso. Mas como diferentes gases se comportam de modo semelhante em termos qualitativos, veja bem, qualitativos, mas não quantitativos, podemos normalizar as curvas para colocar os dados em um único diagrama, comum a qualquer gás. A normalização é feita relacionando as propriedades de pressão e temperatura com os respectivos valores no ponto crítico, que na prática fornecerão as propriedades reduzidas. Dessa forma, os valores de Z determinados experimentalmente podem ser plotados em relação à pressão reduzida e à temperatura reduzida. E assim teremos o famoso diagrama generalizado de compressibilidade. É o que a gente encontra nesse gráfico de Z em função da pressão reduzida, sob diferentes temperaturas reduzidas. Nesse gráfico, em especial, os valores de TR variam de 1 até 2, mas existem diagramas para valores maiores de temperatura e de pressão reduzidas. A temperatura reduzida indica o quão próximo estão a temperatura do sistema e a temperatura crítica. Se a temperatura for maior que a temperatura crítica, de modo que a temperatura reduzida seja maior ou igual a 2, a curva estará próxima dessa região e, por consequência, o valor de Z será muito próximo de 1. Com isso, podemos considerar que o gás se comporta como o gás ideal com um erro muito pequeno. Analogamente, podemos avaliar a pressão reduzida, a qual indica a proximidade da pressão do sistema com a pressão crítica. Quando a pressão reduzida tende a zero, e isso ocorre sempre que a pressão do sistema for muito menor que a pressão crítica, o valor de Z também se aproxima da unidade, independente da temperatura do sistema. E o erro será menor para valores de temperaturas reduzidas maiores que 1. Então, essa é outra condição em que podemos considerar o gás real como um gás ideal. Supondo um gás com a condição de temperatura reduzida igual a 1,4 e pressão reduzida igual a 0,05, esse ponto fornecerá um valor de Z muito próximo de 1, aqui em torno de 0,98. Ou seja, o gás nessa condição poderia tranquilamente ser tratado como gás ideal. Por outro lado, se considerarmos a condição de temperatura reduzida igual a 1,2 e pressão reduzida igual a 2, o valor de Z será de aproximadamente 0,58. E esse é um valor que indica um grande desvio da idealidade, mostrando a importância de se considerar o fator de compressibilidade em determinadas situações de cálculo.